Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, como vocês podem ver Eu estou com os 129 packs do Rainbow Six Sim, eu estou acumulando Mas além de eu estar acumulando Eu peguei aí a Ubisoft, eu acho que me mandou Não sei, eu não comprei Então acho que a Ubisoft colocou na minha conta Todos os pacotes Containment Então assim, eu tenho 65 pacotes Containment Eu tenho 53 pacotes Alpha E além de tudo, eu ainda tenho 11 pacotes de Sport Rainbow Six Pra abrir, tá? No vídeo de hoje, eu vou abrir sem ver nem nada O pacote Containment, talvez vocês já tenham visto Vocês já saibam Mas a gente vai avaliar juntos isso aqui, tá? Eu quero ver o que tem, vamos ver se é legal Eu não vi nada, eu não sei o que tem Eu não sei a coleção, eu não vi Então a gente vai vendo o bagulho e vai reagindo, tá ligado? Esse é o bagulho, tá ligado? Vocês gostam dos alfapelkzinhos, então vamos colocar os alfapelkzinhos aí no bagulho Certo, mano? Então hoje vai ser isso E eu tô pensando em fazer um vídeo de pacotes Alpha Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com os pacotes Alpha Deixa o seu like aí nesse vídeo Comenta que eu faço, tá bom? Ah, mas time, você tava muito tempo sem jogar Rainbow Six Siege O que aconteceu? Várias coisas Primeiro que eu viciei no Tarkov Viciei em outro jogo de tiro, me tirou um pouco do Rainbow Mas eu estou voltando Até porque eu já joguei a nova season do Rainbow Six Siege Eu só posso falar isso Já joguei Já joguei, gravei Vocês terão novidades em breve Aqui no canal eu vou soltar a gameplay do boneco novo, né? Enfim, é isso Chega Alô, Ubisoft Desculpa Não falei nada demais Se eu posso, eu vi nas instruções Tá bom? Então vai ter season nova aqui Em primeira mão pra vocês, tá? E agora vamos abrir então os pacotes containment que eu tô devendo E essa semana eu volto com Rainbow Six Um dos motivos também que eu parei foi a eliminação da phase Pois é, eu fiquei puto com o jogo Ui, já começamos no roxito Ah, é um amuletinho Ah, legal, legal Ah, legal Eu não sei quanto tá custando isso aqui, né? O pessoal já tá tacando a faca nesses pacotinhos Mas enfim, né? Pô, louco Que isso, velho Caralho Ela é feia, mas é um feio bonito É tipo eu É um feio bonito, né, mano? Você fala, nossa, como o negócio pode ser tão feio e tão bonito ao mesmo tempo? É isso Vamos pra próxima Então é isso, tá ligado? Pô, é legal, mano Essas aqui são as arminhas agora do novo jogo lá do Rainbow Six Opa, opa Olha aí, velho Que da hora Que monstruosidade, mano Pô, que Bela bosta Tá, eu olhei A princípio eu fiquei feliz Agora eu tô meio triste Ah, eu tô Achei bosta Mas tudo bem Let's go pra fora Ui, a douradinha de novo Tá lá A cabeça legal A cabeça legal Eu vou ter que falar que a cabeça é legal A cabeça é legal Eu acho que o hitbox lá deve ser meio bosta Mano, a cabeça é legal Será que esse moleque não fica invisível nos lugares do mapa? É, mano É isso É o pack do feio mais bonito, né? Porque assim, você olha É da hora Eu gosto quando o bagulho tem textura Mas é feio Mas é bonito Mas é feio Mas é bonito Essa já é legal, hein? Isso aqui é o quê? É a mascarinha que você usa pra não pegar covid, porra Usem máscara, hein, pessoal Ainda é o bagulho Let's go Douradinha E agora qual que é a porra? Eita Ai, mano Ai, que nojo Ai, deu câncer no dente Nossa, olha a orelha Ai, tira Eu não vou poder ficar olhando Me deu aflição, velho Que loucura, mano Nossa, que aflição Ah, esse é um pouquinho mais legal Porque ela brilha, ó Em douradinho Pô, essa é mais legal Essa é mais legal Essa é mais legal Mais legal Não é incrível Mas é mais legal Ai, deu um negocinho no dente A orelhinha dele era carnudinha, sabe? Azul Vamos ver o que fez azul Ah, pronto A azul era a mais bonita até agora Caralho Essa aqui é bem bonita, mano É bem bonita essa arma, porra Ai, mano Eu quero os azul Eu não quero mais os dourado, não Meu Deus Ai, que nojo Nossa Dá até arrepio, mano Caralho, velho Oh, isso que eu não tenho nada Imagina se eu tivesse tripofobia Alguma coisa assim Tripofobia É tripofobia? Aquele bagulho Ai, isso é legal também, porra Mas, porra Colocar um negócio amarelo na sua cabeça É meio ruim Tripofobia é aquele negócio Você não pode ver vários pontinhos Eu acho que é isso Ai, dá nervoso, né? Olha, deu até coceirinha Oh, aí, mano As azules são muito bonitas, cuzão As azules são muito bonitas Alô, Ubisoft As azules estão muito bonitas É que elas têm menos textura e tal, né? Mas, porra, elas são bem mais bonitas, mano Vamos ver Tem douraditos Besta Ah, essa é legal, hein, mano Porra, essa é mais legal Porque dá pra ver que tem várias camadas de equipamento no Jäger E tem um bagulho Nossa, olha esse aqui Dá muita aflição esse do braço Nossa senhora Ai, que nojinho Ai Olha, ficou bonita essa aqui O cabelinho caindo por fora Porra, essa aqui tá massa, velho Essa tá massa demais Tem umas bonitas, mano Tem umas bonitas no pack Ai, que legal Ele tem um bigode Ha, ha Tem ferrando Caraca, isso aqui é muito bom, velho Ele tem um bigode Um bigode ET, velho Que coisa louca, mano Tem um bigode ET, velho Meu Deus Ó, essa Ah, é legal porque, ó Ah, mas olha dentro Ah, dentro Porra, dentro do terno dá pra ver que é a mesma textura de... Sei lá, achei esquisito Achei esquisitinho Gostei mais do bigode que o cabelinho ali da outra Que aquela cabeça... Ó, essa é bem legal Essa eu gosto Já é o tipo de coisa que eu gosto pra caralho Dá pra mudar a cor dos detalhes Tá, pô Já gosto mais Já gosto mais Já me agrada Vamos ver qual que é a próxima bomba Não, mano Eu vou te falar que essa aqui é legal, hein Ele é roxinha, não é à toa Porque ela é a arma azul Só que é tipo como se ela tivesse, né Levado uma vomitada Então... Pô, bonita também Ó, você tá no B-Soft Ai, o Patife tá elogiando porque ele ganhou Não, gostei mesmo Achei bom, achei bom Vocês sabem que quando eu não gosto eu falo, né Eu amo seu papo mesmo Essa, por exemplo Eu não sei É legal É legal Vou falar pra vocês que é legal Tem texturinha Tem uns detalhes vermelhos Ah, legal No jogo vai ficar bonito, né Ah, mano As azuis são as mais legais, B-Soft Que porra é essa, mano Porque aí a azul é a skin do jogo Porra, é bem legal a azul Pelo caralho Tem pouco o que, mano Olha que bonita, velho Ô, caraca Os pacotes azuis são os bonitos A B-Soft está louca Parem tudo A B-Soft está louca Olha que legal, mano O silenciador amarelão Porra, bem legal, velho Bem legal Qual que é a próxima? Aí, mané Olha que bonito o Blackbeard, mano Blackbeard Vamos ver a próxima Olha que legal a do Ace Para, velho Os caras conseguiram acertar umas skins, hein Os caras conseguiram Ó, caraca Ficou bonito, velho E as skins que eles meio que cagam Olha que engraçado, né A B-Soft é muito louca mesmo, né Olha, mano O Red Grif ficou legal É que aí, de novo É ruim de usar, né É muito detalhe amarelo O Black Rainbow tem muito amarelo, né Dependendo do mapa O amarelo até camufa Ai, meu Deus Olha esse bigode de ET, velho Puta, isso é muito da hora O bigode de ET Alô, Ubisoft Vocês pegaram a manhã de fazer bigode de ET, porra É o bigode de ET, velho Porque é o Warden O Warden tem bigode O Warden ET tem bigode Os olhinhos Essa é legal também, porra Essa é legal, essa é legal Olha o cabelão Ai, a flor Ah, mano Eu vou falar pra você assim Ah, é o meu pack favorito? Não é o que eu sou mais fã, não Mas é bom Essa é muito feia Essa é muito feia Nossa Não dá pra entender, né, mano Olha Assim, usável Não, ruim de usar Muito detalhe Azul, amarelo Azul e amarelo É dois contrastes Você vai ficar, mano Chamando muita atenção Mas É bonito, é bonito É bom, olha o detalhinho verde Porra, é bonito Ó, porra, é bonito É bonito, é bonito O óculos do Sam ali Pô, achei bonito Bonito O uniforme da IK também A IK tem o uniforme O conjunto mais bonito É o da IK Sem dúvida Que isso? Pacote Ah, eu Ué, meu último Ué, eu acho que eu apertei Enter muito rápido E essa aqui era feia Ainda bem que eu não vi Porque eu ia criticar Eu ia falar mal mesmo Mano, tá curto Vamos fazer mais? Vamos abrir mais? Ah, não Converter? Por que converter? 300 por pacote? O que aconteceu? Não sei Por que eu converti em crédito? Eu já É, gente O que aconteceu? Por que 32 pacote converteu? Não entendi Não entendi Eu não entendi Bom, a gente viu todas, né? A gente viu todas Olha, vou dar o papão reto A mais bonita é a da IK mesmo É que eu mais gostei Ah, pati Mano, os caras com bigode É muito legal É legal os caras com bigode Vale, eu não sei Eu não sei nem Quanto tava custando esse bagaço Talvez esteja caro Então se tiver muito caro Não compensa não Porque você vai usar uma skin Uma pay to lose É pay to lose, né? É pay to lose É uma pena que é pay to lose Mas... Mas, mano Tipo, ó Tem uns bagulhos bem feitos Mano, essa arma tá muito bonita, velho Essa arma tá muito bonita Essas armas aqui tão muito... Olha essa aqui, mano Pô, tem umas armas bonitonas Tem umas armas bonitonas Pode ir pá Pode ir pá Bom, como eu pensei que a gente abriu 64 A gente abriu só Não abriu nem 50 Então eu vou completar os packs agora Abrindo os pacotes de esportes Estão aqui guardados É... Eu vou abrir eles Let's go Agora vai ter o Major Começando dia 16 Vocês estão ligados, né? E infelizmente a Face não classificou Mas... Olha, caralho Peguei uma boa arma, hein, mano Peguei a Proton Eu não tinha Mas acompanharemos, né? Vamos ficar de olhinho Ganhar uns packzinhos Você assiste lá na hostinha Você ganha a pack É só você vincular a sua conta da Ubisoft Com o... Com a Twitch Você vincula a sua Ubisoft A sua Twitch lá, tá? E aí você assiste a transmissão E você ganha pacotes Esses pacotes de esportes Eu não sei quais Com os seus pacotes de esportes do Major Mas tem E eu não tinha Essa do Six Invitational Eu não tinha essa do Six Invitational Eu não sei Gostei Tá bom É bom que não tá vindo repetida, hein, mano Valeu a pena guardar os bagulhos Essa eu tinha Essa aqui eu sempre compro Porque eu acho elas muito bonitas Por mais que eu acabe não usando muito Porque, né? A gente encheu luz Ai, que bonitinha, velho Essa chibizinha da Ash Vamos ver Essa eu tinha Tinha que parar de vir duplicado Nesses pacotes, né, da Ubisoft? Para, velho Pacote de esport de vir duplicado Ai, caralho Esse é merda, hein, mano Ele é bonitão Mas, pô, é merda, né? Olha o tamanho de ser... Ah, mano Pô, os caras também, né? Tem uma hora que os caras... Cara, tem hora que eles erram Tem hora que eles erram Mas quando eles erram Eles erram Eles faz questão Olha aí, mano Tá bom Segue o body Segue o body Tipo, com azar Bonito, hein, mano Esse é bonito, porra Esse é bonito demais E meu boneco ainda tá com esse rostinho Que é massa Que ele tá com o barbicho Coclinho Porra, esse não tá bonita Quer estudar um boneco bonito demais, velho É um boneco bonito demais Tá usando bastante... Ah, mano Mas eu acabei de tirar Porra, é... Beleza Dei loop nos pacotes Ó, é o seguinte A gente vai acabar esse vídeo por aqui Eu tenho 50 e poucos pacotes alfa pra abrir Eu queria tentar acumular até 100 Se eu acumular até 100 Aí a gente faz um berego neves aí louco É isso, chat Fizemos aí os pacotão Eu... Talvez eu jogue o modo... Não joguei o modo containment Nem sei se tem gente jogando Talvez eu jogue, tá bom? Aí a gente se vê no modo containment Então, em breve Muito obrigado a todos vocês que assistiram Vocês são incríveis Espero que deixe seu like Caso vocês queiram ver mais pacotes Aí nos próximos vídeos Deixa o like Comenta e se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo É isso Tamo junto Um mega beijo pra vocês É nóis E tchau 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 Obrigado.